Por esse visual e pela thumbnail de um canal que eu acompanho, eu consigo imaginar, e tomara que eu esteja certo, o conceito desse vídeo aqui, né, Pink Fantasy? Tomara que eu esteja certo! Mas se eu estiver errado, tá tudo bem também, porque musicalmente falando, os produtores que produzem as músicas pra vocês, meninas, melhoraram muito ultimamente, né? Poison tá aí pra provar, né? Vamos lá para Get Out! Peraí! O Pink Fantasy... Saiu gente do Pink Fantasy? Eu não tava sabendo disso! E aí E aí E aí E aí Calma aí Eu quero ouvir isso aqui de novo E eu sei que já tô no volume máximo Pra vocês É pra cá, né? Que aumenta Nome da guria de cabelo curto Por favor Essa é a intenção, Luffy É ser Bonita E macabra E sombria ao mesmo tempo Yechen Que voz Foco, foco, foco Olha isso Foco, foco Foco, foco Ok, isso aqui definitivamente vai para playlist, desculpa o outro e esse climinha fofo de música de caixinha de música mas ao mesmo tempo você sente algo dark, tá ligado? Mano, sabe o que é que essa música combina? Com o trailer daquele filme Megan, quem viu o trailer desse filme, gente? Combina para caramba, mano, essa música combina muito com a vibe daquele trailer, velho Combina para caraca Pois é, a boneca tiktoker, cara A boneca psicopata tiktoker, mano Vai dar ou seria algo muito maneiro de ver, cara